Eu tô aqui diretamente de Roma, a gente tá aqui, a gente tá fazendo umas obras aqui, que eu infelizmente perdi o meu visto, e aí eu tô trabalhando legal aqui né, mas se puder, por favor liga pra minha família, eu fui assaltado. Levaram meu celular, levaram tudo, é com você, é comigo, ele tá chorando porque gente, eu ouvi aqui no Legal Vivo, ele perdeu o vício dele, viciado né.